Bom pessoal, esse vídeo aqui já é finalizando a transmissão, nós colocando ela, se dá uma olhadinha, a transmissão dela estava torta, agora nós conseguimos alinhar ela, tá? Vocês acompanhem que é um vídeo curto, esse vídeo também tem a medida da polia que o nosso amigo pediu, o tamanho da polia e correia que eu estou usando aqui no robô de calma, tá? E vocês vão dar uma curiosidade aqui do vídeo já homologado, que eu usei esse mesmo termo de correia que eu fiz, tá? Que não é invenção minha, o pessoal está falando que eu vou morrer para essa correia aqui, correr no vento é fraco, então já existe ele com automologado, vocês não sabiam, passa a saber agora, tá joia? Então vamos lá, vamos lá colocar a transmissão aqui para a gente poder ganhar tempo do vídeo. Pessoal, vamos colocar a transmissão aqui, eu tenho que colocar para medir, porque vou explicar para vocês por que eu tenho que fazer isso. Pessoal, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos lá. É assim que o pendular funciona, o eixo gira livremente aqui, vertical e o horizontal ele circula nas pás, para fazer o movimento da pás, é isso aqui está prontinho a transmissão, demorou né, a transmissão demorou, mês em mês, como eu viajei, não peguei 100% para fazer, nas horas vagas. O pessoal só está aqui, em vista do que estava, está 100% alinhadinho, que o outro estava bem desalinhado, bem torto mesmo, agora nós alinhamos, eles acompanharam o entorno, então essa parte da transmissão aqui já acabou, agora o que nós vamos mexer aqui é o seguinte, agora nós vamos colocar agora, eu vou achar a conexão aqui para encaixar aqui e fazer um Lzinho aqui para gasolina né, deixa eu baixar um pouco isso aqui, está muito forte estourando. Então vou providenciar os dois, já tirei aquilo ali para a manutenção e levar para a gente comprar essa conexão, para fazer essa conexão do combustível né, e fazer a trava né, de fechar e abrir o combustível, o carburador, vou ver se eu reconstituio, se eu restauro o original né, que eu não estou achando que eu estou querendo, para esse aqui, a transmissão é essa aqui, tá é, vou passar a medida, um companheiro nosso pediu para dar a medida e o número dessa correia, eu vou passar agora, deixa eu colocar um tripé aqui, nós vamos aproveitar e já passar essas medidas aqui, tá. Então vamos ver a medida dessas correias e a numeração, eu não tenho ninguém aqui para me acompanhar tá, então eu vou, nós vamos pegar essa primeira aqui, são três correias, eu resolvi fazer ela de três correias para seguir o padrão do helicóptero, é Hotway, parece que é Hotway que fala, Hotway ou Scorpion, é desse procedimento aqui de correia, de pulir e correia, tá, então o pessoal que falou aqui, isso aqui não existe, correia para, para rotor de calma, existe sim tá, é um helicóptero homologado, vou passar no vídeo aqui para vocês verem, dá uma olhadinha. Música Música Bom, estou falando em medida, essa primeira correia aqui, deixa eu virar aqui, essa primeira correia aqui, que é a, qual a última né, vou começar de lá para cá, então ela é a, A92, tá, e aqui está escrito, DU 20, 104, traço 104, DU 20, traço 104, A92, tá, o tamanho dela, eu vou pôr mais ou menos porque ela, ela é, não tem jeito de medir certinho né, mas vamos medir de centro a centro aqui, vamos ver aqui, ela deu um metro e nove, um metro e nove, mais ou menos né, você vai pela referência da operação que é melhor, ela é uma via, via A, tá, via A né, uma via quer dizer do, 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 da polia, correia via A, o A é da via. Essa aqui, deixa eu ver aqui, essa aqui, a numeração dela é, A, que é, que é a via né, 100, A 100, deixa eu ver se ela tem aquela mesma numeração daquela outra lá, aqui tá, aqui tá, B, de, B, de pato, B de barriga, 06, 20, 20, 06, barra, 20, 20, tá, e a numeração dela. O tamanho dela, provavelmente, como sempre, com a parte da volante, eles esperam começar a gravar, pra poder passar aqui na porta. O tamanho dela é, um metro, um metro e dezenove, tá, um metro e dezenove, eu acho que essa aqui é o mesmo tamanho dessa aqui ó, eu comprei a mesma, acho que é um pouquinho maior, acho que é um metro e vinte, um metro e dezenove, mas aumenta a medida dela. Agora, essa aqui, essa aqui, ela é mais antiga, ela não vê a numeração, ela não vê a numeração, ela é via A né, ela é A, porque eu não dá via né, só que ela não vê a numeração, mas o tamanho dela é de um metro e trinta e um, mais ou menos né. Um metro e trinta e três, o tamanho dela, ela não vê ela, ela é pouco maior que essa aqui ó. Esse tamanho aqui, da calma do dedo, é o tamanho do helicóptero do mosquito, tá, sem querer querendo, eu fiz a mesma medida. Depois que eu achei no, no internet a medida do mosquito, eu fui comparar com as minhas aqui, bateu exato, tá. Eu vou até pouco fazer um vídeo, o próximo vídeo agora é mostrando a medida do mosquito e mostrando a medida do meu. E ela bateu, e ela bateu exato, o tamanho da pá, o tamanho do rotor de cauda, o tamanho do máximo de cauda, que é esse cano aqui, o tamanho da espada da cauda, a altura bateu certinha, tá. A diferença é que nós vamos fazer ela de polia e o mosquito ela é de cardano, né. A polia é a 120, 120A, então são uma polia de duas vias, 120A, passa pra cá agora. Essas aqui são duas polias de 120A, que jóia, hein. Não tá vendo nada aí, né. Essas aqui são duas polias de 120A, porque elas tem que ser separadas, porque aqui elas fazem uma curva, depois eu vou mostrar pra vocês a curva. E da, na ponta da cauda lá, aqui ela dá 120 também, então são todas 120A. Então só uma polia, uma polia, 120A, uma via, duas polias 120A, né, de uma via cada uma, e uma polia com duas vias, tá, A. Eu vou mostrar porque que tem que ser assim. Bom, eu poderia fazer uma polia só, até que esse tamanho eu tenho aqui, eu encontrei o tamanho aqui. Mas eu terei com bastante tensores, elas podiam saltar no movimento, então resolvi fazer o padrão do helicóptero do Hotway, né. Hotway, escóptero, não sei. Aqueles helicópteros que vocês viram aí. Então essa polia, ela começa vertical, certo, reta. Ela vai aqui, faz uma pequena inclinação, aí a outra recebe uma pequena inclinação e vai pra terceira polia, que já vai quase horizontal, que ela tem uma inclinação. Vou pôr aqui pra vocês verem. E chega na inclinação horizontal, no virabrequinho do motor, que é essa aqui, ó. Então tem que ser três polias com esse sistema de rotação, né. E a polia permite fazer isso, a engrenagem não permite, mas a polia chega. Então ela começa no ângulo horizontal e termina no ângulo vertical, certo. Isso aqui não é invenção mesmo, isso aqui já tem. Isso existe em helicóptero homologado, em bastante aparelhos existe. Questão de segurança da polia. O seu carro, o seu carro é de que? Polia, corrente, ou o motor tem a transmissão de cardan lá na frete. Onde que vão as bombas de água, bombas de ar-condicionado, aquela polina, não? Então, enquanto em quanto tempo você troca a polia do seu carro? Olha lá, você nunca trocou, né. O máximo que deve ser trocado quando for viajar a correia dentada, né, polia. Não tô falando é polia, falando é correia. A correia dentada, né. O máximo que você, que você deve ter trocado pra viajar que nem rebentar no rebentor. Porque é muito difícil rebentar uma correia dentada. Então, nós tô falando aqui de segurança. Então, tem bastante segurança. Aqui tem ventilação. Porque eu vou ao ar de cima das páras jogando pra baixo. Elas são ventiladas direto. E o carro não tem ventilação. Ali na frente do motor ali é quente, 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 quente. E as polias, as correias nunca arrebentou. Então, só porque o helicóptero vai arrebentar, você esqueceu do seu carro aqui e a correia também? Seu carro tem a correia lisa e a correia dentada. Certinho, gente? Então, tá aqui. Então, o vídeo tá encerrado aqui. Esse vídeo foi um pouco mais curto. Só mostrar a colocação da transmissão e a medida da polia com a correia. O nosso amigo pediu aí. Tá? Então, o recado tá dado. E o próprio vídeo vai ser a medida do helicóptero. Que o pessoal pediu também. A medida ser assim. Calcula, tamanho, tamanho de pá. Alguns materiais que eu usei. Espeço de material. É isso aí. Então, até o próximo vídeo. Fiquei todo mundo com Deus. E eu agradeço a todo mundo. Escreva-se se não se inscreveu ainda. Tá? Compartilhe nas redes sociais. Deixe seu joinha se você gostou do vídeo. E vamos lá. Bola pra frente. Beijo, abraço. Tchau. 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 Tchau.